Bem-vindos ao Repórter África. A Polícia Judiciária guineense apreendeu no último sábado duas toneladas e 603 kg de cocaína que estavam a bordo de uma aeronave proveniente da Venezuela. A avioneta aterrou sem autorização no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, na cidade de Bissau, com cinco tripulantes, todos detidos. Os três grandes partidos da oposição, PRS, Madem G15 e APU PDGB, já acusaram o Presidente da República de estar envolvido nesta ação criminal. Um avião com bandeira do México, com 78 fardos de drogas, foi apreendido pela Polícia Judiciária guineense no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. De acordo com as informações, carregou a droga de Venezuela. De acordo com as informações, carregou a droga da Venezuela, passando por alguns países da sua região e depois seguiu para Guiné-Bissau. Tivemos informação através dos nossos congêneres de outros países que estavam a monitorizar a rede. Eles nos informaram desde a madrugada que havia um carregamento para cá. Mas como sempre os nossos agentes estão aqui no aeroporto permanentemente, então mais tarde detectaram a chegada deste, portanto, avião. O avião tinha em total cinco tripulantes a bordo, incluindo o piloto, com nacionalidades mexicana, colombiana, brasileira e equatoriana. Temos aqui cinco pessoas, incluindo o piloto, sim, cinco. Temos dois do México, um do Equador, um do colombiano e um do Brasil. Depois que chegaram cá, a primeira questão que fizemos era saber se tiveram, portanto, a autorização de aterragem. Não tem. Segundo o Fórum para a Salvação da Democracia, que alberga os três grandes partidos de oposição, PRS, a PUP e a DGB e a Madem G15, acusaram diretamente a atuar o regime liderado por Umar Sissoucaim Balou de estar envolvido no sucedido. Em 2019, a Polícia Judiciária fez uma apreensão de quase duas toneladas de droga, cocaína, no norte da Guiné-Bissau, no âmbito da Operação Navara. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos denunciou aquilo que considera de transformação do Supremo Tribunal de Justiça numa extensão da Presidência da República, com conivência do próprio juiz Lima André. A organização realizou uma vigília de forma a chamar a atenção para a situação do setor da Justiça guiniense. A vigília realizada na Casa dos Direitos em Bissau juntou cerca de seis dezenas de representantes de organizações da sociedade civil para denunciar o sequestro da Justiça guiniense por parte do poder político, em conivência com o juiz Lima André, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E o André Lima, durante dez meses, suspende e demite e aposenta compulsivamente dez juízes. Tudo é suspensões que baseiam nada, rigorosamente nada, de critérios previstos na lei. Tudo fazido no cumprimento de agenda golpista, de agenda de assalto ao Supremo Tribunal de Justiça, de agenda de tornar a Justiça refém na mão de um poder político autoritário e ditatorial. O presidente da Liga denunciou ainda a transformação do Supremo Tribunal de Justiça numa extensão do poder político. E é projeto golpista, é projeto ditatorial que Lima André está a implementar e transformar o Supremo Tribunal em uma extensão, um departamento ad hoc da Presidência da República. A Oss quem está definindo a agenda do Supremo Tribunal de Justiça, é projeto Supremo Tribunal de Justiça. Ninguém tem nenhum juiz e poder político autoritário que está instalado no poder na Dinevisão. De acordo com Bobá Carturé, o plano de Lima André passa pela destruição dos partidos políticos com a anotação de forma ilegal de congressos de grupos de militantes que se posicionaram ao lado do presidente da República. Esses atos que nós já de anotações ilegais, de congressos manifestamente ilegais, tudo e tem um quadro na estratégia de destruir partidos políticos, mas sobretudo numa estratégia ampla, uma agenda de segundo mandato que, numa situação normal, dividicava o povo para pronunciar. A organização também chamou a atenção da comunidade internacional para a situação do setor da justiça que diz estar em queda.